Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vamos testar compras do Isha aqui neste canal E se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa um joinha aqui pra mim E um coraçãozinho aqui nos comentários Porque com esse combo o YouTube entende que o vídeo foi muito interessante E espalha pro pessoal aí do YouTube Isso faz com que eu fique famosa mais rápido, né? E ganhe mais dinheiro pra comprar mais coisas pra testar aqui com vocês E bora pro vídeo que eu já vou mostrar o que é que eu vou testar com vocês hoje Se já não tiver no título, né? Que talvez esteja E no vídeo de hoje vamos testar a capinha que vem com o teclado para o tablet E esta caneta aqui que imita a Apple Pencil Vamos ver se é fácil de conectar, como que funciona tudo E se eu vou me adaptar aqui nos primeiros minutos de teste, tá bom? Cá estou com o meu tablet, é o iPad 7ª geração, tá? E ele é o pretinho, ó que bonitinho Uma coisa fofa de mãe Foi fácil pra encaixar aqui no cantinho Eu não sei nem se encaixou direito, ó Porque eu dou uma apertadinha aqui, ó E ele dá uma saídinha Mas nas outras extremidades me parece que está tudo ok E aí eu virei assim, ó Segurando só na capinha E ele não cai, então Provavelmente está preso Primeira parte, check Agora a gente vai ter que ligar aqui este teclado Vou vir aqui no on Luzinha acesa aqui, ó No power, tá vendo? Tem um connect aqui É isso que eu vou fazer Vou ligar aqui Talvez connect pelo bluetooth, né? Então, vou vir aqui em ajustes Ah, olha aqui, ó Dispositivos Bluetooth e Keyboard Então, ó Emparelhar Acho que vai dar certo, hein, galera? Conectado E agora? Vou escrever Oi Tudo bem? Enter Como vocês estão? Já deixaram meu like aqui no vídeo? E o coraçãozinho nos comentários? Amei, gente Amei demais Mas sabe o que está faltando nesse teclado? Aquele mouse, sabe? O Keyboard Não é Keyboard? Ai, esqueci o nome Caramba Mas, ó Arrasaram nisso aqui E funciona o command, tá? Como é para o iPad O command que funciona Quem tem Macbook sabe que o command é como se fosse o control, né? No computador normal E aqui no teclado é legal Que tem até aqui, ó O tecladinho E para você escolher se você está usando no Android, no Windows ou no iOS Mas aqui parece que ele já identificou que é o iOS E o command já funciona como o control automaticamente Tem todas as teclas que a gente precisa nessa vida Uma coisa interessante para ressaltar É que o teclado, ele é de imã, ó Então dá para tirar E aí dá para utilizar a capinha Só como capinha mesmo, tá vendo? Aí eu fecho ela aqui assim, ó Boto o tablet aqui Fecho aqui Pronto É uma capinha normal, tá vendo? E aí tem três opções aqui, ó Para a gente deixar o tablet de pezinho Então tem essa aqui que ele já está Uma mais deitadinha E uma mais deitadinha ainda Me parece que o tablet ele tem aqui no lugar da caneta Aqui, ó Deixa eu descer para mostrar direitinho Parece que aqui ele tem um imã, tá vendo? E como a capinha ela é toda de imã Para grudar o teclado Ele fica bem paradinho assim Em todas as posições que a gente quer Porque parece que esse imã dá uma grudadinha, sabe? Já testamos o teclado Vou até desligar ele aqui Botar no off Para não gastar muita bateria E olha que interessante, ó Eu botei no off E automaticamente subiu o tecladinho aqui já Então eu desliguei esse E aí o tablet já entendeu Que estava sem teclado E já botou aqui o tecladinho dele na tela Tá vendo? Agora vamos testar a canetinha Que é essa aqui E ela liga nesse botão aqui Então, ó Vou apertar E assim que eu aperto Acende uma luzinha Que provavelmente, ó Já ativa a caneta Tá vendo? Tenho um certo medo dessa caneta no meu tablet Porque olha a pontinha dela Como é Parece que é de imã Parece que é de metal E aí me dá a impressão Que quando eu tocar aqui no tablet Ela vai riscar a minha tela Tá vendo? Não sei Não sei Não faço ideia realmente Mas ela já está funcionando aqui Vou desenhar alguma coisa aqui, tá, pessoal? Oiê Arrasou! Estão vendo isso? Perdão pelo reflexo da luminária Gente, amei 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 muito Ó, dá pra apagar E a única coisa que me deixa preocupada nessa caneta É exatamente a pontinha dela Porque de resto ela está arrasando Deixa eu clicar aqui em outra Outro Oiê Fazer uma letrinha diferente Tudo bem Dá uma vírgula aqui Ai, gente Arrasaram E aí, ó Não sei se vocês conseguem ver Mas ele tem uma Ele dá uma estabilidade pra gente Vou fazer uma florzinha aqui Ó, não fica exatamente como a gente desenha Parece que fica mais bonito Amei Vou dar uma olhadinha aqui, ó Se meu tablet não está riscado Eu espero que não Mas não está não, viu, gente? Encontrei uma dificuldade aqui em utilizar a caneta Que é Eu ponho a mão aqui assim, ó Pra apoiar Na tela do tablet E é muito difícil eu conseguir escrever Uma frase completa Porque parece que a minha mão atrapalha Eu sei que a Apple Pencil mesmo Da Apple Ela não permite que isso aconteça Então, se você vai desenhar aqui, ó Ela não apaga nada Ela sabe que a sua palma da mão está aqui E aí Arrasou a nota 10 Agora, essa aqui Ela se confunde um pouco, ó Se eu botar a mão primeiro aqui Às vezes pode até funcionar Mas depois apaga Mas tirando isso Eu adorei Você encostar o dedo aqui, ó Perfeita Olha, a letra vai ficar até mais bonita Gente, eu me apaixonei no teclado Na capinha do teclado Achei ela perfeita Lindíssima Ela é funcional A tela do tablet, né O tablet todo Não fica caindo O tablet é inteligente o suficiente Pra detectar quando o teclado está ligado E quando não está, liga o seu próprio Só acho que poderia ter Aquele mousezinho de notebook Sabe? Que eu esqueci o nome Que a gente mexe com o dedo mesmo Acho que poderia ter E tem, tá? Tem no Wish Tem no Vova Tem em alguns aplicativos Na Shopee também Se eu não me engano Quem sabe eu não compro pra testar, né Talvez seja mais funcional Para o que eu preciso E sobre a caneta Que é parecida com a Apple Pencil Ela dá uma impressão Que ela vai riscar a tela Não riscou, tá? Inclusive eu mostrei pra vocês Essa pontinha aqui me deixa grilada Essa pontinha aqui de metal Tem mais uma coisa Que me deixou assim Meio com os olhos abertos com ela Que é o fato de eu não conseguir Desenhar Apoiando a mão Na tela do tablet E se quiser saber mais sobre Me segue lá no Instagram Não se esquece de se inscrever aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!